Então vamos lá, vamos continuar aqui, agora vamos falar sobre educação do campo, este assunto que é muito cobrado, e Banca CESP adora, Banca Quadrics adora também, são muitas bancas que gostam de abordar este assunto, esta modalidade. Então vamos lá, educação do campo, tá bom? E o que é a educação do campo? A educação do campo é uma modalidade, como eu falei, uma modalidade da educação que ocorre em espaços, tá, denominados rurais. Então esta é a educação do campo, tá, ela vai acontecer nesses espaços, né, que são denominados espaços rurais. Não esquecer que ela é uma modalidade da educação. Então nós temos aqui tanto as populações do campo, como as escolas do campo, né, nós temos aqui as populações, né, que fazem parte ali dessa temática e também temos as rescolas, né, do campo. Só pra gente entender bem, populações do campo. Aí envolve agricultores familiares, os extrativistas, pescadores, artesanais, ribeirinhos, né, os assentados e acampados da reforma agrária, trabalhadores assalariados rurais, quilombolas, caissaras, os povos da floresta, os cablocos e outras, que produzam suas condições materiais de existência a partir do trabalho no meio rural, tá. Então eles vão produzir sim o seu sustento, tá, só pra você entender bem. E a escola, a escola vai estar inserida dentro desse contexto, tá. Então escola do campo, tá, é aquela situada na área rural, de acordo com o nosso IBGE, tá bom. Então existe também escolas, né, que podem estar ali dentro da zona urbana, mas são caracterizadas, né, como escolas rurais, de acordo ali, né, com a logística do IBGE, tá. Então acompanhando aqui, aquela situada em área urbana, como está escrito aqui na nossa tela, desde que atenda predominantemente as populações, tá, do Brasil, aqui no caso, né, de acordo com o que consta no nosso IBGE. Nós temos alguns pontos relacionados aqui, tá, sobre a, em relação à nossa educação do campo, tá. Nós temos aqui, é, algumas dificuldades, alguns pontos principais, né, nós temos perspectivas, né, tudo isso aqui faz parte desse contexto da educação do campo. Desde já, eu já vou avisar aqui pra vocês, né, que na nossa sala pedagógica, nós temos um PDF sobre este assunto. Então o PDF, ele vai vir bem completo, até mesmo com aquele histórico, né, de como que foi a introdução, né, da educação do campo aqui no Brasil, só pra você te contextualizar, né, porque o PDF, ele tem ali a informação completa pra te dar aquele apoio, aquela base, pra você resolver questões, tá. Nós trazemos nos vídeos, né, os principais pontos, os mais abordados, né, com muita qualidade pra vocês, mas claro que sempre a gente indica a leitura complementar. E na nossa sala pedagógica, o aluno tem acesso ali, né, de forma escrita, todos esses pontos que eu estou colocando aqui, tá, pra vocês. Então nós temos aqui as perspectivas para o campo, e os problemas a serem enfrentados, assim como o nosso trabalho em rede, assim como as nossas classes multisseriadas, e o investimento em formação, assim como a diversidade. São pontos que, em relação à educação do campo, né, são pontos que precisam ser abordados e detalhados, ou seja, discutidos também, até mesmo, para a implementação de mais políticas públicas, a respeito aqui dessa temática que é a educação do campo, tá. Existe aqui a questão de alguns problemas, né, e também algumas perspectivas em relação ao desenvolvimento, né, deste tipo de educação. Porque sim, hoje nós temos vários problemas que as escolas do campo enfrentam, desde infraestrutura, né, até mesmo a questão do despreparo de alguns profissionais para lidar com a diversidade existente nessas escolas. Então, o que é interessante aqui você entender bem? Essa questão desse respeito a essa diversidade, né, ele vai envolver, né, ele vai ter um olhar muito mais crítico em relação a esse profissional que está estudando, né, ou até mesmo lutando para a implementação de políticas públicas, né, dentro de educação do campo. Porque, às vezes, não é só uma infraestrutura que falta, porque quando a gente fala em educação no campo, né, a gente já, quando se fala em problemáticas de educação no campo, a gente já remete logo à questão da infraestrutura. Mas não é só infraestrutura. Então, por isso que quando você for ler também, na sua leitura complementar, você vai encontrar lá a questão do perigo que é olhar somente para um ponto dentro dessas temáticas, como, por exemplo, só infraestrutura. Vai adiantar ter mais escolas do campo? Bom, vai adiantar desde que se tenha, assim, profissionais qualificados para atuarem nessas escolas, né. Então, aqui no Brasil, foi sendo implementado, né, as escolas rurais, elas foram sendo ali, né, integradas junto com as redes, e aí, a partir de ali, em 1969, nós tivemos ali este ganho, né, em relação à evolução mesmo da educação, no sentido de que estas escolas deveriam ser, né, desenvolvidas num trabalho educativo de acordo com este olhar mais crítico e com a realidade, né, de onde elas estavam inseridas. Aí, logo nos anos 80, a gente percebe, tá, aquele êxodo mesmo, aquela, o pessoal saindo, né, para poder ir para a zona urbana, deixando ali, esvaziando cada vez mais estas escolas, mesmo, né, com este ganho evolutivo, digamos assim, esse ganho significativo de implementação de mais escolas rurais, né. Então, se observa ali, né, nos anos 80, essa característica, e aos poucos foi sendo implementado mais políticas públicas e mais documentos oficiais para se garantir, né, um olhar mais crítico em relação à educação do campo. Porém, ainda assim, né, nós temos ali uma falta, ainda muito grande em relação à especificidade do desenvolvimento das atividades educativas na zona rural. Eu, por exemplo, na minha formação acadêmica, e olha que eu me formei, né, das melhores universidades, né, do país, né, Universidade Pública de Brasília, eu, por exemplo, eu saí da universidade sem escolher, sem escolher não, sem ter pisado numa escola rural, né, isso é uma falha muito grande. Hoje nós já temos, né, sim, políticas públicas que estão olhando para este fator, né, fazendo ali parcerias para as graduações, né, terem acesso e levarem esses alunos, né, licenciados ali para o campo, para conhecer, estudar. Mas, você vê, né, eu me formei há um tempo atrás, então, assim, a gente vê que ainda está, né, está caminhando, né, mas ainda é muito lento, né, porque isso já deveria ser implementado muito antes. Então, esta falta dessas políticas públicas, também, né, elas vão interferir totalmente aqui nesse desenvolvimento com qualidade da educação, de fato, dentro desses espaços, né, dentro dessas escolas do campo. Esse trabalho em rede que aparece também nas nossas leituras, né, eles vão falar justamente sobre a importância, né, de se trabalhar com parcerias dentro, né, dessas escolas para facilitar cada vez mais e tirar, eliminar essas dificuldades, né, que vão sendo enfrentadas aqui, né, pelos estudantes, pelas escolas, né, pelos sistemas de ensino em relação à educação no campo. Esse investimento aqui, em formação, aqui que aparece para vocês, esse investimento, ele é fundamental para o desenvolvimento da prática educativa nas escolas no campo. Nós temos os sistemas de ensino, né, eles sim têm ali autonomia para poder desenvolver os seus trabalhos de acordo, claro, com a realidade. É algo também que é muito difícil padronizar, não tem como padronizar para todo mundo, vai ser dessa forma, porque a diversidade, por isso que está aqui a diversidade, é muito grande em relação às especificidades mesmo, né, de cada população. Então, claro que cada sistema de ensino vai respeitar essa diversidade e essa especificidade, né, um exemplo ali, quando a gente fala em pedagogia da alternância, né, que vai sim alternar, né, a entrada do estudante, a permanência do estudante, perdão, dentro da escola, vai alternar com o seu trabalho laboral, né, atendendo-se à especificidade daquele local. Então, por exemplo, se no Espírito Santo tem ali a colheita do café e essa colheita acontece em junho e julho, por exemplo, né, significa que em junho e julho não tem aluno dentro daquela escola. Então, é preciso adaptar, mas não tem como a gente poder padronizar isso, porque cada estado possui a sua especificidade, não necessariamente as colheitas serão na mesma época. Então, esta é uma das principais barreiras também para determinados documentos, né, para a implementação de determinados documentos no que diz respeito ali, né, a questão de atendimento, né, real em relação a essa diversidade. Então, para vocês ficarem ali atentos em relação a esses problemas, né, às problemáticas que a escola do campo, a educação do campo enfrenta, tá? Na modalidade de educação básica do campo, a educação para a população rural está prevista com adequações, claro, tá? Com adequações necessárias às peculiaridades da vida no campo e de cada região, definindo-se orientações para três aspectos essenciais a organização da ação pedagógica, tá? Aqui no caso nós temos conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais, reais necessidades e interesses dos estudantes na zona rural. Olha que interessante, né, essa questão dos conteúdos curriculares atendendo às reais necessidades, né, por mais que a gente fale aqui dentro de conhecimentos pedagógicos, sempre tem que atender a realidade do aluno, por mais que a gente fale o projeto de pedagógico, a avaliação, né, os conteúdos, o que está sendo colocado, por mais que a gente fale ali em relação a atender às reais necessidades, neste caso aqui ainda é um caso mais especial, principalmente, né, porque aqui, esta população, né, as especificidades são bem características e determinadas, eles vão determinar o futuro deste próprio aluno que está inserido dentro dessas escolas do campo. Então, eu estou passando, eu, professor, estou passando um conteúdo para aquele aluno e que não vai servir para ele e que ele percebe que não está, não vai ser, ele não consegue perceber, fazer ali, né, esta relação do que ele está vendo com a realidade dele. Então, isso vai ser muito difícil para aquele aluno ter um interesse, continuar estudando e ter uma real necessidade, né, do porquê que ele está vendo aquilo. Então, tudo tem que ser muito bem contextualizado e, claro, tudo tem que ser muito bem respeitado também, né, nós temos que respeitar esses estudantes. E sim, dentro do desenvolvimento aqui desta educação no campo, é necessário, isso aqui a gente vai ver nas questões, sim, desenvolver a criticidade desses alunos e esses alunos que devem cada vez mais defender, sim, as suas especificidades, né, a sua diversidade e não ficar se comparando com elementos, né, ali da zona urbana. Não, cada vez mais garantir, né, que este aluno compreenda ali a sua importância e a sua posição social também, tá, tudo isso é importante. Organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar, as fases do ciclo agrícola e as condições climáticas, que é justamente o exemplo que eu dei. a organização, né, escolar aqui, é própria, tá, é própria, cada um vai ter a sua organização. Então, vamos padronizar, por quê? Cada região tem a sua característica, né, e a escola que está inserida em determinada região vai atender a essas características, tá? Adequação à natureza do trabalho na zona rural. Então, diferentemente, pode até parecer estranho, mas nas questões, falam adequação à zona urbana, né, mas até mesmo nesse senso comum, né, já que tem isso, já está tudo estruturado na zona urbana, vamos trazer aqui para a zona, para a zona rural, tá, e a zona rural vai se adequar a, não, claro que não, primeiro, ver bem essa realidade, esse contexto, essa especificidade dessa região, a partir de então, né, sim, elaborar, né, todas, todas as ações, atendendo àquela realidade, não adequando elementos da zona urbana, né, só para constar que fez, então, isso é importante você saber, tá, principalmente na hora de resolver questões. Cidade, ela não é superior, tá, gente, sim, porque nas questões também, né, aparece aqui, e sempre vai falar sobre essa questão, de, dessa superação, dessa dicotomia, entre a zona urbana e a zona rural, então, é importante você entender, sim, a zona urbana, tá, ela não é mais importante, ela é superior, não, tudo isso, tá, deve ser desvinculado cada vez mais, e cada vez mais deve-se ressaltar as especificidades deste público, e sim, atender à diversidade existente. Uma política de educação do campo requer, portanto, o reconhecimento de que a cidade não é, tá, não é superior ou mais avançada, se comparada ao campo, e a partir dessa compreensão, deve impor novas relações, baseada aqui, ó, na horizontalidade, tá, todos, né, caminhando juntos, e na solidariedade. Nessa concepção, o campo é visto, acima de tudo, como um espaço de cultura singular, rico e diverso, e assim que deve ser respeitado, tá, ele é um espaço de cultura singular, cada um tem a sua cultura, tá, é um espaço muito rico, e assim que deve ser visto, e também, muito diverso, porque assim que deve ser respeitado, cada vez mais. São princípios da educação no campo, essas informações aqui, são importantes, tá, que são, vão funcionar como a base desse tipo de educação, são os princípios, isso aqui você vai encontrar, sim, nas legislações sobre este assunto, lembrando que lá no nosso PDF, nós temos, fizemos até uma parte histórica ali, com a legislação, tá, que aí é uma forma de você complementar ali as informações, a respeito deste assunto. Então, são princípios, sim, da educação do campo, respeita a diversidade no campo, em seus aspectos sociais, culturais, ambientais, políticos, econômicos, de gênero, geracional, de raça e etnia, tá, ou seja, respeitar toda a diversidade, toda, 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 tá, em relação a todos esses aspectos aqui, mencionados, que é muito importante a gente poder falar sobre essa questão desse respeito à diversidade, né, em todos os aspectos, e não só em alguns, tá, incentivo à formulação de projetos político-pedagógicos específicos para as escolas do campo, então, não esquecer, estimulando o desenvolvimento das unidades escolares, né, como espaços públicos de investigação e articulação de experiências e estudos direcionados para o desenvolvimento social, economicamente justo, ambientalmente sustentável, não esquecer, tá, em articulação com o mundo do trabalho, em articulação, não falou que o foco é o mercado de trabalho, não, porque aqui, na educação do campo especificamente, né, alguns alunos, sim, eles, é, confundem essa questão do mundo, o mundo do trabalho, porque o foco não está aqui também, tá, assim como na nossa LDB, assim como tudo que a gente vem falando em relação à legislação, é sempre em articulação com o mundo do trabalho, isso aqui é importante para você resolver questões, desenvolvimento de políticas de formação de profissionais de educação para o atendimento da especificidade das escolas do campo, considerando-se as condições concretas da produção e reprodução social na vida do campo, sempre, né, considerando condições concretas, a realidade, o que está acontecendo, o que é de real naquele determinado, né, lugar. Valorização da identidade da escola do campo. Gente, isso aqui é muito importante, o profissional também, equipe, todos, valorizarem ali a identidade desta escola do campo, tá, por meio de projetos pedagógicos, com conteúdos curriculares, metodologias adequadas às reais, mais uma vez, tá, reais necessidades dos estudantes, tá, sempre lembrando aqui, reais necessidades dos alunos do campo, bem como flexibilidade na organização escolar, incluindo a adequação do calendário escolar, as fases do ciclo agrícola e as condições climáticas, como nós já falamos. E, por fim, controle social da qualidade da educação escolar, né, mediante a efetiva participação da comunidade e dos movimentos sociais do campo. Não podia faltar a questão desta participação, da comunidade escolar, tá, de forma efetiva, ou seja, realmente acontecendo, e não só, né, para constar, não só para fazer, para dizer que participou. Não, né, tem que sim ser essa participação efetiva, porque a compreensão dessas famílias, dentro desse contexto, vai ser fundamental para o êxito aqui, tá, no caso dessa educação de qualidade. Agora, o que consta na nossa LDB, em relação à nossa educação do campo, tá, na oferta de educação básica para a população rural, sistemas de ensino promoverão adaptações necessárias à sua adequada, à sua adequação, às peculiaridades da vida rural de cada região, especialmente, olha só, gente, por que os sistemas de ensino, como eu falei, né, então, a LDB, ela já coloca desta forma, né, e já dá ali aquela autonomia para o próprio sistema de ensino, né, fazer as suas adequações necessárias para atender às especificidades das regiões. Então, claro que não vai ser padronizado, para todo mundo tem que seguir a mesma coisa, não tem como, porque aqui a diversidade é muito grande, deve ser respeitada e valorizada. Então, já na nossa legislação, a LDB, que é a lei maior da nossa educação, já vai trazer para nós, tá, essa questão, dando autonomia para esses sistemas de ensino, quando a gente fala em sistemas de ensino, são os estados, gente, cada estado vai fazer aí, né, a sua adequação, dando aí autonomia para esses sistemas de ensino, atuarem, tá, com essas adequações necessárias, tá bom? Então, especialmente nos conteúdos curriculares e nas metodologias apropriadas, né, as reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural, esses conteúdos curriculares, né, vão ser apropriados junto com as metodologias que serão adequadas, tá, essas reais necessidades desses estudantes. Organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar, as fases do ciclo agrícola e as condições climáticas, e adequação à natureza do trabalho na zona rural, tá, tudo isso aqui faz parte do nosso contexto da nossa LDB. O fechamento de escolas vai depender aqui, tá, do sistema de ensino. Então, assim, o próprio, claro que, esse parágrafo único aqui vai falar justamente assim, o sistema de ensino, ele é que vai saber, né, se está dando certo ou não essa escola e vai indicar ali esse fechamento da escola, tá, então não é algo que vai ser feito de cima para baixo, o próprio sistema de ensino vai indicar, tá. Então, o fechamento de escolas do campo, indígenas e quilobolas, será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino. Considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar. Importante, espera-se que a educação no campo seja capaz de promover e incentivar o desenvolvimento do campo. É aqui aquela questão, né, de poder incentivar, né, de poder desenvolver a criticidade desses alunos, né, mas com muito respeito que este aluno consiga se perceber, né, e ter ali aquele senso crítico de até lutar, claro, tá, pelos seus ideais e por todas as especificidades que aquela situação real, né, tem e deve-se lutar para cada vez mais buscar melhorias e não desenvolver questões nesses alunos que vão fazer com que eles se sintam inferiores em relação ali a questões relacionadas à zona urbana. Então, esta, este aqui é o grande, esta é a grande ideia em relação ao que está sendo falado aqui, tá. Então, espera-se que a educação no campo seja capaz de promover e incentivar o desenvolvimento do campo a partir de seu trabalho específico, de forma crítica, tá, consciente e sustentável. A questão da sustentabilidade também, né, porque envolve este respeito ao meio ambiente, tá, é muito importante, favorecendo assim a permanência do sujeito em seu território com perspectiva de transformação da realidade camponesa. Isso aqui faz com que ele permaneça, sim, tá, como sujeito do seu território dentro dessa perspectiva de transformação e não que tenha aquela vontade de sair, né, para poder ir buscar algo, né, que na cabeça dele foi colocado como algo melhor. Então, entendeu? A questão do currículo é importante aqui porque as matrizes, né, isso aqui é um trecho de um dos documentos oficiais, né, em relação à educação do campo no Distrito Federal, falando que vai seguir ali as matrizes curriculares, né, já existentes. Aqui também nós temos questões, né, que vão atender, claro, todas as especificidades de toda a evolução, digamos assim, que a educação, né, conseguiu ao longo dos anos. Então, a avaliação aqui também dentro dessa educação do campo deve ser uma avaliação dentro dessa perspectiva de formar, né, a avaliação formativa que deve ocorrer durante todo o processo e não apenas ali em momentos específicos, sendo classificatória, né, e muitas vezes injusta. Assim como a proposta pedagógica deve ser desenvolvida com a participação de todos, né, comunidade, deve atender às reais necessidades dos seus participantes, né, então, assim, essas estruturas, essa base permanece aqui também. Quando a gente fala sobre currículos adaptados, propostas, tudo isso vai seguir sim os nossos documentos oficiais, a nossa legislação educacional, ok? O desafio de propor um currículo nesses termos requer, além da observância das bases conceituais e normativas que sustentam a educação no campo, o respeito da identidade do sujeito que habita, que o habita, né, e as condições da realidade na qual ele está imerso no sentido de dar conta das especificidades propostas, né, inovadoras na política de educação no campo. Aqui, né, como eu falei, tem a questão do PPP, da nossa formação continuada e avaliação formativa. A questão do PPP é importantíssimo compreender sim, vai seguir sim todas as orientações, né, que nós temos em relação ao desenvolvimento das suas propostas pedagógicas, né, dentro das instituições de ensino. Aqui não poderia ser diferente. Sempre também com a participação, sempre respeitando a diversidade, sempre respeitando a realidade, né, daqueles profissionais, dos estudantes, da comunidade, né, respeitando toda essa realidade. Então deve atender, este documento deve atender e dar a cara da instituição, né, como que funciona essa instituição, quais são os projetos, né, como que funciona aqui o sistema de ensino. Ou seja, quando se pega ali o documento, né, que é o PPP daquela escola, a gente tem ali a real situação, né, e a gente tem a compreensão total do funcionamento dessa instituição. E assim deve ser o PPP aqui, né, construído dentro da educação do campo. Formação continuada. Nós temos aqui um problema, né, que, assim, é até polêmico em relação à educação do campo, que é a questão das nossas classes multisseriadas, né. De um lado nós temos especialistas que vão, né, lutar, vão falar, vão colocar em relação, colocar os pontos positivos, né, vão colocar só os pontos positivos de se ter esse tipo de educação, porque se consegue ter ali, né, esta diversidade, se consegue atender a real necessidade daquele lugar, né, porque muitas vezes, né, não se tem como ter várias escolas que vão atender a séries, né, de todas as etapas com a quantidade de alunos suficientes para poder frequentarem ali. Então, às vezes, não tem essa quantidade. Então, esses especialistas vão lutar, vão falar a respeito desses pontos positivos em relação às nossas classes multisseriadas, né, que nós temos ali uma diversidade muito grande de alunos presentes em uma única sala. E do outro lado, nós temos os especialistas que vão criticar cada vez mais, né, por conta ali do próprio despreparo do professor e não saber lidar com tanta diversidade em relação ao desenvolvimento, dificuldades e obstáculos dos alunos dentro das classes multisseriadas. Então, essa formação continuada, ela está ali no meio, né, porque cada vez mais esses sistemas de ensino precisam oferecer para esses profissionais, para os professores que atuam dentro da educação do campo, oferecer, sim, cursos que vão atender às reais necessidades desses profissionais. Cursos que vão dar essa qualificação necessária para cada vez mais esse profissional poder saber lidar com toda essa diversidade, poder saber trabalhar, saber propor atividades, desenvolver atividades com qualidade, né. Então, essa formação continuada para esses profissionais é fundamental. E os sistemas de ensino devem, né, ficar atentos em relação a isso. E aqui a avaliação formativa, como eu falei, né, ela deve ocorrer durante todo o processo, né, nesse sentido de formar mesmo, né, e acompanhar, observar o desenvolvimento de todos os participantes, tá? Agora nós temos aqui a pedagogia da alternância, muito conhecida, né, por nós em relação à educação do campo. A alternância é mais do que uma simples metodologia, né, ela se constitui com um princípio baseado em uma educação dos e não para os sujeitos do campo, né, feita, sim, através de políticas públicas, mas construídas com os próprios sujeitos dos direitos que a exigem, né. Aqui nós temos a questão do conceito da pedagogia da alternância. Nós temos aqui a alternância, por exemplo, como metodologia, como prática pedagógica, né, como metodologia, né, vai ser desenvolvida pela conjugação dos períodos alternados de formação, seja na escola, né, seja na família ou no trabalho, né, são tempos diferentes, tá, concretizando-se aí por meio de tempos diferentes. As práticas, né, como prática pedagógica, trata-se justamente dessa proposta metodológica baseada no princípio que é colocada aí como prática, constitui-se em ações que consideram o lugar do sujeito em formação partindo da realidade social das comunidades do campo com vistas à emancipação social dos sujeitos campesinos. Vocês vão ter acesso a esse slide aqui, tá, mas a nossa pedagogia da alternância, ela atende, ela veio justamente para atender, né, aquele período, né, que as escolas do campo estavam sendo desenvolvidas, estavam sendo elaboradas, construídas, né, estavam ali desenvolvidas, porque nós temos ali aquela população e precisa, sim, né, de escola, assim como todas as demais. E aí essas escolas foram sendo construídas, mas não se tinha um olhar específico, né, para aquela população específica e o pleno desenvolvimento, né, daquela escola que estava inserido na zona, estava inserida na zona rural. Então nós temos aqui, né, essa questão desta adaptação, por isso que se fala de alternância, porque aqui, né, vai alternar, sim, tá, este desenvolvimento pleno do estudante, também junto com o seu desenvolvimento pleno em relação ali ao trabalho laboral que existe no campo. Então, o aluno que se ausenta, né, do período, né, em que está atendendo ali esta questão do ciclo agrícola, né, o aluno vai se ausentar da escola, né, porque vai, sim, né, fazer exercer aquele trabalho laboral. E aí ficavam as escolas rurais abandonadas no determinado período e quando passava o período, os alunos voltavam. Não, então, peraí, vamos alinhar isso aí, vamos alternar, então. Então, o aluno, ele tem esses dois momentos, ele está aprendendo na escola e quando ele não está aprendendo na escola, ele está aprendendo lá também, recebendo a formação necessária, né, dentro deste outro espaço. Por isso que se fala de alternância, tá? E é muito importante você entender e compreender aqui, né, este conceito. Este slide está disponível aqui na descrição deste vídeo para vocês, tá? Vamos ver aqui como as bancas vão cobrar este conteúdo, tá? Caldarte esclarece que não há como verdadeiramente educar os sujeitos do campo sem transformar circunstâncias sociais desumanizantes e sem prepará-los para serem os sujeitos dessas transformações. Desta forma, está correto afirmar que a educação do campo tem por objetivo, então qual é o objetivo aqui nessa educação do campo? Construir sujeitos conscientes de sua condição, mas incapazes de se posicionar a favor dos interesses dos camponeses, errado, certo? Esse sujeito precisa ser desenvolvido ali, essa própria criticidade, tá? E não desenvolver que ele vai ser incapaz, né, que não adianta lutar pelos seus interesses, totalmente errado. Construir sujeitos conscientes de sua condição, de se conformar com a situação de injustiça que a sociedade desempenha, totalmente errado também, né, igual colocou ali a letra A, claro que não, né? Construir sujeitos conscientes de sua condição e capazes de se posicionar a favor de interesses dos camponeses, de uma sociedade mais justa e contra as injustiças frente a um sistema reprodutor de desigualdades. Olha que interessante, né? Desenvolver a criticidade desses estudantes, sim, desenvolvendo a diversidade também, né, respeitando a diversidade existente, né, em relação a esses estudantes. Construir sujeitos conscientes de sua condição e capazes de se posicionar a favor dos interesses dos camponeses, de uma sociedade menos justa, claro que não, né, mais justa, né, gente? Menos justa não, a favor das injustiças, em detrimento de seus interesses, totalmente errado, né? Então a questão aqui, com certeza, é a letra C, né, diante do que nós falamos. Tendo em vista as diretrizes complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas, de atendimento e educação básica do campo, estabelecidas aqui na resolução 2 de 2008, aqui se seguiu, né, falou aqui a respeito de uma das resoluções relacionadas à educação do campo, tá? Mas, claro que está dentro do contexto de tudo que nós falamos aqui hoje, tá bom? Então, analise a afirmativa a seguir. A educação do campo destina-se ao atendimento às populações rurais, em suas mais variadas formas de produção de vida, por exemplo, agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da reforma agrária, quilombolas caissaras indígenas, exatamente como a gente colocou lá no inicinho, né, falando ali quem faz parte dessa educação do campo. Questão correta, tá? Aqui é o mesmo enunciado para vocês. A educação do campo deverá atender no ensino regular e, preferentemente, as populações rurais que não tiveram acesso ou não concluíram os seus estudos no ensino fundamental em idade própria, preferencialmente na rede regular de ensino, tá? Por que que foi colocado aqui, eu destaquei? Porque também é uma questão de senso comum algumas pessoas entenderem que, ai, vamos fazer esse tipo de educação aqui, proporcionar essa educação para quem não teve oportunidade, né, e que mora lá na zona rural. É totalmente desarticulado com o que nós falamos hoje, né, totalmente, cada vez mais, deve-se propor políticas públicas para atender essa população a partir das reais necessidades, né, e deve, sim, né, colocar questões, romper com essa dicotomia urbana e rural, né, de que o urbano é superior. Não, assim como, né, na questão urbana, todos têm acesso, devem ter acesso à educação, claro que na educação do campo também. Então, não é essa visão de senso comum, tá, só para aqueles que precisam, não tiveram acesso. Então, questão errada. Isso aqui você vai encontrar nessa própria legislação também, né, mas todos os pontos que nós levantamos aqui dá para você conseguir resolver as questões de forma tranquila. Historicamente, a escola tem excluído dos currículos narrativas das crianças, dos negros, mulheres, índios, quilombolas, campesinos, entre outras, reforçando a hegemonia de determinados conhecimentos, né, justamente o que a gente estava falando agora, sobre outros construídos pelos sujeitos sociais em diferentes espaços de trabalho e vida. Foi um trecho aqui do Currículo em Movimento da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Tendo o texto acima como referência, a educação inicial julgue o item. A educação no campo deve ser compreendida como a superação da relação dicotômica entre rural e urbano, né, exatamente como a gente falou. Exatamente sim, deve superar essas diferenças existentes, tá, entre a área urbana e rural. Na modalidade de educação básica do campo, a educação para a população rural está prevista com adequações necessárias às peculiaridades da vida no campo e de cada região. São características da educação do campo, conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às necessidades e interesses dos estudantes da zona rural, que em geral circulam em torno da formação para a ocupação de postos de trabalho nas grandes cidades. Errado, tá? Porque em geral, né, circulam em torno dessa formação para poder ir para a zona urbana, para poder conseguir, né, ter um bom trabalho, tudo totalmente desarticulado com o que nós falamos. Cada vez mais deve-se valorizar essa escola do campo, essa educação do campo, para que lá mesmo o aluno tenha acesso a todos esses sonhos, digamos assim. Então, errado quando fala, né, que tudo isso deve ser feito para poder proporcionar para que ele saia de lá, né, da zona rural e vá para a zona urbana, né, totalmente desarticulado com o que nós falamos aqui. Na modalidade de educação básica do campo, a educação para a população rural está prevista com adequações necessárias às peculiaridades da vida do campo e de cada região. São características da educação do campo, a adequação das atividades educativas, educativas, a natureza do trabalho, na zona urbana. Zona urbana não, zona rural, né, que seria, né, trocou aqui as palavras, né, adequar à zona urbana é justamente isso que a gente falou também. Totalmente errado, adequar a sua real necessidade, né, à zona rural, no caso. Em relação às diretrizes para a educação básica, né, do DF, julgue o seguinte item. A elaboração de políticas públicas voltadas à educação do campo deve nortear-se por princípios como respeito à diversidade do campo, nos aspectos sociais, culturais, ambientais, políticos, econômicos, de gênero, de racionais e de raça e etnia. Certíssimo, né, de acordo com o que nós colocamos aqui, tá, até lá no inicio do nosso slide, a elaboração dessas políticas públicas devem, sim, ser norteadas através desses princípios, né, atendendo a todos esses aspectos de diversidade em relação à educação do campo com toda certeza. De acordo com a resolução 1 de 2002, a formação de professores para atuar na educação do campo deve observar alguns componentes. quanto a esses componentes, assinarem a nossa alternativa correta. Devem valorizar propostas pedagógicas que priorizem a cultura dos centros urbanos, uma vez que não está distante da realidade do homem no campo. Desarticular com o que nós estamos falando, em cada vez mais romper com essa ideia, tá? Então, claro que não. Vamos priorizar a cultura do centro urbano errado. Devem promover estudos a respeito da diversidade e o efetivo protagonismo das crianças, dos jovens e dos adultos do campo. Certo? Sim, devem promover, sim, né, esses estudos e respeitar essa diversidade. Certeza, sim. Protagonismo, né, com certeza, cada vez mais deve-se valorizar esse protagonismo ali do estudante. Vamos ver as outras. Devem promover a gestão hierárquica e verticalizada. Olha lá, gente, verticalizada. Errado. Tá hierárquica. colocando, né, ali, uma vez que o homem do campo ainda não tem condições de gerir errado, totalmente errado, a visão errada. Não precisam contemplar os avanços científicos e tecnológicos, que são conhecimentos complexos e ainda distantes da realidade da população do campo. Errado também. E você percebe aqui que as bancas cobram exatamente isso, essa mesma ideia, né, sempre, cada vez mais, propondo essas ideias aqui, tá, que nós temos que desarticular aí, tá, deixando esse senso comum de lado. Reconhecem a melhoria das condições de vida do homem do campo a partir dos parâmetros de qualidade na vida dos centros urbanos. Também não, né, sempre colocando ali, ainda esse último ainda deixou ali como se o urbano fosse muito melhor. Então, com certeza, letra B aqui, a questão está correta, tá. A LDB em relação à educação do campo para a população rural afirma que os sistemas de ensino promoverão adaptações necessárias às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente em relação a, é exatamente isso aí, gente, é exatamente assim o início do artigo 28, vamos lá, em relação a conteúdos curriculares, metodologias padronizados, eita, gente, não, né, organização e agrupamento em série de 50% de atividade, isso aqui não consta, sistema de ensino apostilado com conteúdos curriculares úteis para a permanência no campo, biblioteca circulante e liberdade de organização, também não, conteúdos curriculares elaborados localmente, frequência em períodos alternados e classes multisseriadas, organização de escolas urbanas em regime de internato, cursos profissionalizantes e organização de calendário, considerando os períodos, o período das colheitas, e conteúdos curriculares, metodologias de ensino apropriados, organização escolar própria e adequação à natureza do trabalho na zona rural, tudo isso aqui está de acordo, está exatamente desta forma na nossa LDB, porque foi assim que foi pedido no enunciado, tá? Então aqui era para completar o que está exatamente no enunciado, o enunciado fala isso aqui, oferta de educação básica lá no artigo 28, a população rural, os sistemas de ensino promoveram adaptações necessárias, a sua adequação peculiaridade da vida rural, né, e cada região, especialmente, exatamente aqui, conteúdos curriculares e metodologias apropriadas, as reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural, aqui no caso, a banca queria saber se você sabia exatamente como estava na nossa LDB, porque cobrou na íntegra, né, apesar de alguns itens, né, te deixarem ali na dúvida, mas com certeza, opa, coloquei aqui letra C, com certeza aqui, questão letra E, tá? É a correta, ok? Bom, gente, essas foram as nossas informações sobre educação do campo, não esqueça de ler o nosso PDF autossuficiente sobre este assunto, que está lá na nossa sala pedagógica para vocês, tá, também contando toda a legislação relacionada a essa temática. Espero ter contribuído com a preparação de vocês e vejo vocês na nossa próxima aula. Tchau, 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 tchau,